E aí pessoal que acompanha o CliqueTênisDeMesa.com.br, tudo bem com vocês? Antes de falar da raquete 3002, eu gostaria de pedir aquele like e que você se inscrevesse aqui no nosso canal para receber mais vídeos sobre o tênis de mesa e também informações sobre tudo o que acontece no mundo do tênis de mesa. A gente está com a raquete clássica 3002 da DHS, deixa eu mostrar um pouquinho mais para vocês aqui, da DHS. E galera, essa daqui é uma ótima raquete para você que está começando a praticar o tênis de mesa e precisa de uma raquete um pouquinho mais avançada para aprender os movimentos que são utilizados no tênis de mesa. Eu vou aproveitar para abrir a embalagem dela e mostrar um pouquinho mais para vocês. A gente tem que pegar pela parte de trás, fazer a remoção aqui, abrir e a raquete vem aqui dentro da casa. Bom, como eu havia dito, ela é uma raquete na versão clássica. O clássico, para quem não sabe, é um dos estilos mais utilizados no mundo todo. Então, a maior parte dos jogadores hoje são clássicos. E por que clássico? Porque você segura desse jeito e a raquete possui duas borrachas. E eu gostaria de mostrar um pouquinho mais sobre essas duas borrachas para vocês. Bom, essa raquete vem com a borracha PF4 da DHS. Ela tem um plastiquinho de proteção aqui. Eu vou aproveitar para remover e mostrar um pouquinho mais para vocês. E tem uma coisa muito bacana nesse modelo de raquete que eu preciso falar e é bem legal. Essa daqui é uma raquete de iniciação, né? Mas ela é uma raquete que já possui a certificação da ITTF. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Está vendo? Aqui tem o ITTF, que é a Federação Internacional de Tênis de Mesa. Essa certificação serve para você que quer jogar competições oficiais. Então, toda borracha que for oficial precisa ter esse selo da ITTF, que é a homologação da federação. Isso é muito importante. E aqui possui nas duas borrachas. Ela tem a borracha PF4 dos dois lados, que é um tipo de borracha que dá bastante controle, tem um ótimo efeito, uma boa velocidade e é uma excelente raquete para aquelas pessoas que estão começando a jogar o tênis de mesa e precisam aprender os movimentos. Então, é uma raquete com esse foco no controle para fazer com que você acerte mais a bola na mesa e que você consiga desenvolver todas as suas técnicas. O back, o drive, a batida, o saque também com efeito. É uma raquete que vai te ajudar muito. Falando um pouquinho mais da madeira, ela é bem bonita. Ela vem com a temática das Olimpíadas aqui, nesse vidrinho, tá vendo? Ele tem esse tema aí das Olimpíadas de Londres, né? E é uma raquete na versão clássica, bem legal aí para você que está começando. Outra coisa bacana que a DHS se preocupou bastante é colocar a fita de proteção lateral. Isso aqui ajuda muito a você evitar danos na raquete quando ela bate na mesa. Principalmente quando você está aprendendo e você realiza jogadas muito perto da mesa, é meio que natural você, às vezes, bater a raquete na mesa. Então, essa fitinha aqui de proteção vai ajudar você a não danificar a raquete. Bom, galera, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve aqui no nosso canal para receber mais vídeos e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você quiser comprar essa raquete ou ter mais informações sobre ela, clica no link que a gente deixou aqui na descrição desse vídeo, acesse a nossa live virtual e confere tudo sobre esse modelo 3002 da DHS. Muito obrigado, eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!